Bem, gente, então vamos começar aqui. Bem, primeiro eu queria dizer um bom dia a todos, tá? A gente está começando agora nosso painel, a revolução da inovação aberta liderada por mulheres em grandes empresas. Bem, para quem não me conhece ainda, meu nome é Carla Cristina da Costa, eu sou sócia-diretora da Visionaries Innovation Ventures, que é uma consultoria especializada exatamente nessa área de inovação aberta, de design thinking e design sprint, métodos ágeis, então para empresas públicas como privadas e também treinamentos dentro dessas áreas. E também sou professora do Instituto Militar de Engenharia, do IME. Hoje a gente tem aqui o prazer de ter grandes convidados exatamente para a gente falar um pouquinho sobre essa atuação das lideranças femininas dentro dessa seara que está cada vez mais ganhando repercussão e campo dentro das empresas, tanto também públicas como privadas, que é a inovação aberta. E o que fez até, serviu muito como base para que eu propusesse essa temática, foi muito também de acordo com uma matéria que foi recentemente publicada na Forbes, onde várias das empresas, das 100 Open Startups, que participaram, que apareceram como líderes lá das 100 Open Startups, são exatamente empresas lideradas, a inovação aberta sendo liderada por mulheres. Então me chamou muito a atenção isso, algumas delas hoje estão inclusive aqui com a gente. E o painel vai trazer exatamente líderes tanto da Nestlé, como Natura, BRF e Basf. Até para vocês entenderem como é que vai ser a dinâmica aqui do nosso painel, cada convidado vai ter cerca de 10 a 15 minutos para expor sobre o assunto, no caso, obviamente, inovação aberta, principalmente cases feitos dentro da sua empresa, dentro da sua área. E, para quem conhece, bem estilo TED Talk, a gente quer que seja uma coisa bem dinâmica, gostosa de assistir para vocês também. E, após isso, o público vai poder participar fazendo perguntas. Não que, inclusive, vocês, ao longo das mini-palestras que as convidadas vão fazer, vocês não possam ir fazendo perguntas aqui pelo chat, tá? Porque, de repente, vocês têm um site a partir de já, e aí deixa para fazer no final, esquece. Se vocês quiserem já ir escrevendo ali as perguntas, não tem problema nenhum, tá? E aí, no final, eu vou conduzir aqui as perguntas para as convidadas. Lembrando que, caso vocês queiram fazer a pergunta especificamente para alguma convidada, sinalizem isso, tá? Na pergunta. Ou seja, né? Se for uma pergunta voltada para... Ou através de vocês especificando, né? A empresa, a assinatura, a BRF, o BASF, ou através do nome da convidada, ok? Então, fiquem à vontade. Por favor, façam bastantes perguntas para ser quase uma conversa. Eu sempre brinco, né, que as minhas lives que eu conduzo é para ser quase uma conversa mesmo, algo, né, informal, um bate-papo, onde a participação do público é essencial, né? Para exatamente haver essa interação aqui entre nós e vocês, ok? Então, para começar... Bem, antes até de começar, eu queria só fazer uma rápida apresentação de todas, né? Hoje a gente vai contar com a Carolina Siviciuk, né, diretora de transformação digital da Nestléia, com a Marina Cassino de Almeida, Head do Innovation Lab da Natura e Co. Latam, a Mirella Lisboa, que é gerente de inovação aberta e ecossistemas digitais da BASF, e também com a Stephanie Blum, que é Head de inovação aberta da BRF, né? Coisa pouca aqui hoje que a gente vai ter, né? Então, espero que seja bem bacana para vocês essa trajetória. E eu queria começar exatamente com a Carolina Siviciuk, aqui seguindo até a ordem alfabética, né, diretora de transformação digital da Nestléia. Primeiro, agradecer o aceite do convite para participar aqui do nosso painel, aliás, né? Dar as boas-vindas. E, Carolina, fique à vontade para começar aí a sua mini palestra sobre os seus grandes, com certeza, feitos dentro da área de inovação aberta na Nestléia. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Obrigada, gente. Primeiramente, super obrigada pelo convite. Bom dia a todas as minhas colegas que estão participando desse painel. Foi incrível quando você me acessou pelo LinkedIn, né? Quer dizer, cada vez mais... Obrigada, né? Cada vez mais o gente, né, através desse meio digital, a gente vem se conectando, vem fazendo. E acho importante também falar um pouquinho que essa não é uma trajetória... Isso não foi um momento, né? Não é que a gente está aqui por tudo que está acontecendo. Eu acho que isso é uma jornada importante. Eu acho que quando a gente fala de inovação aberta, não acontece do dia para a noite, né? Isso é uma das coisas que eu sempre comento e não é uma pessoa, né? Não é a Carolina. Eu estou aqui representando uma área, eu estou aqui representando uma empresa, porque sem essa envergadura dessas pessoas que estão por trás, a gente não conseguiria estar fazendo o que a gente está fazendo hoje. Então, primeiramente, eu quero também agradecer a minha equipe, que deve estar poupando por aí também, que eles são parte integrante e são protagonistas dessa jornada, tá? Bom, mas vamos falar um pouquinho de inovação aberta, né? É uma jornada, como eu comentei, é uma jornada que na Nestlé a gente vem há seis anos fazendo isso, tá? Foi quando a gente deu um twist importante do que seria uma área de inovação para a Nestlé e para onde a gente iria, e a gente entendeu há seis anos atrás que a gente não precisaria ir sozinho. Eu acho que como outras grandes empresas que estão dentro desse painel, né? A gente sempre teve lá atrás, há mais de dez anos, a gente sempre falava muito que inovação, a gente deveria liderar a inovação de ponta a ponta, né? E a gente percebe que nessa trajetória, isso primeiro não precisa acontecer, segundo, a gente tem um ecossistema riquíssimo, né? Onde você, através desse ecossistema, você consegue acelerar essa inovação e entender melhor o que o consumidor precisa ou está, ou vai precisar, né? Então, quando a gente olha um pouquinho, você comentou da 100 Open Startups, a gente tem mais de 2.700 corporações aplicando aquilo que a gente denomina inovação aberta, né? E para mim, o conceito de inovação aberta é o fazer junto, né? Então, a gente tem exemplos que eu vou comentar um pouquinho aqui, que a gente foi para o ecossistema com um briefing e a gente, construindo junto, a gente entendeu que o briefing que entrou era totalmente diferente daquele que estava saindo numa pura e simplesmente conversa com esse ecossistema, tá? Então, a gente dentro da Nestlé há seis anos se prepara para isso, e estamos fazendo isso hoje, considerando esse conceito de inovação aberta. A gente começou lá atrás, Carla, é incrível. Quando a gente começou falando de startup há seis anos, a gente falou, ah, vamos contratar uma startup. Minha primeira experiência foi, primeiro, o que é contratar uma startup? Segundo, a primeira conversa que eu tive com a minha área de compras foi, Carolina, aqui está o contrato da startup, aqui está como a gente paga. E aí, a gente entendeu que era inviável, porque a gente estava aplicando o conceito de grandes empresas que são nossas fornecedoras para startups e scale-ups. Bom, sem falar que se eu pago uma grande empresa com 90 dias, eu não posso pagar uma startup e um scale-up com 90 dias, né? O fluxo de caixa é totalmente diferente dessa empresa. Ah, Carol, precisamos fazer, precisamos assinar um NDA. Há sete anos atrás, quando você sentava com uma startup e um scale-up, falando que você ia assinar um NDA, a pessoa que estava do outro lado da mesa, e sentava-se do outro lado da mesa, hoje a gente senta ao lado, né? Falava, Carolina, você está querendo comprar a gente? Não, calma, é sobre construir junto. Então, eu acho que teve uma acomodação disso muito importante. Tanto da parte do ecossistema, de estar se relacionando com grandes empresas como a nossa, como da nossa parte de como se relacionar com scale-ups e startups também, tá? Então, há seis anos a gente vem dentro dessa jornada e é incrível, porque dentro desse ponto focal que eu dei um exemplo, de como a gente começou a trabalhar isso dentro interno, né? Dentro de supply, dentro de jurídico, dentro de uma fábrica, como é que eu embarco uma startup e um scale-up dentro de fábricas que a gente tem, a gente foi construindo esse conceito de como a gente trabalharia. E o que eu gosto de falar é, do jeito que a Nestlé trabalha, não necessariamente é o jeito que uma natura trabalha, é o jeito que, né? Eu acho que toda a empresa tem que entender qual é a sua jornada e como você vai construir, até onde você vai chegar com isso, que eu acho importante. Então, hoje, a gente tem uma combinação incrível desse ecossistema de scale-ups e startups. A gente, pelo segundo ano consecutivo, ganha um reconhecimento importante da 100 Open Startups como uma das melhores empresas, como a melhor empresa de food and beverage para se relacionar. Isso, para a gente, tem uma importância muito grande a hora que o ecossistema valida que a maneira que a gente vem trabalhando e que a gente vem construindo é uma maneira positiva para esse ecossistema, porque não é só sobre tirar, é sobre dar, é sobre doar, é sobre construir junto. Isso é muito importante quando a gente está falando em Open Innovation. E a gente também usa não só esse ecossistema de startups e scale-ups de empresas já formadas, mas sim também a gente inova com parceiros como universidades, como grandes players inseridos dentro disso. Então, aqui, dentro de universidades, a gente fala sobre IGV, sobre o Senai, que é um ator importante também, que consegue fazer um scout importante e consegue nos ajudar, inclusive, a conversar com essa rede. E um passinho a mais que a gente deu também é sobre como a gente opera em inovações sociais, de uma forma colaborativa. Então, a gente tem um relacionamento muito bom e que eu considero essencial com a ONG Gerando Falcões, do Edu Lira. Então, a gente vem aí numa parceria há mais de dois anos entendendo que as nossas marcas, com a responsabilidade que a gente tem de entrar em 99% dos lares, ter essa permissão de entrar em 99% dos lares, porque hoje o consumidor está cada vez e vai ficar cada vez mais atento. Então, você ter a permissão de estar em 99% dos lares é uma responsabilidade grande. Então, como é que eu transbordo a essência das minhas marcas e eu faço efetivamente o walk the toll? Então, aqui a gente tem uma parceria importante com o Gerando Falcões, que começou com o primeiro produto social da Nestlé, construído colaborativamente junto com ele, que é jogadeira, que é onde a gente reverte esse modelo social, que é tirar as crianças do sofá através de uma metodologia da Ana Moser, a gente reverte todo o lucro disso para a construção de quadras dentro de Gerando Falcões, vai desde esse modelo até eu virar toda a minha doação de equipamentos para a ONG Gerando Falcões, principalmente no mundo onde a gente está cada vez mais digitalizado e a gente precisa com que as pessoas tenham acesso a equipamento para poderem estar dentro desse mundo digitalizado. Então, essa é uma parte importante do que a gente também considera inovação aberta junto com a rede. E vão vir outras coisas por aí. A gente, há mais de três anos, tem um parceiro importante, que é a Endeavor, para também, primeiro, estar no pulso da inovação aberta. A gente, no início, junto com a Endeavor, a gente atuava muito mais dentro do tracking que eles colocam de alimentos e bebidas. Esse ano, a gente fez um passinho a mais. Além do alimentos e bebidas, a gente está dentro de um tracking de B2C para entender como é que anda a digitalização, como é que anda, vamos dizer assim, um pouquinho desse back-office, um pouquinho desse conceito extremamente importante hoje em dia dentro do que a gente fala de Customer e Consumer Experience. Então, a gente está com eles junto nessa aceleração e tenho certeza que vão sair coisas incríveis e a gente aprende bastante. A gente acabou de lançar o C&T. O C&T é um centro de tecnologia, é um centro de inovação e tecnologia em São José dos Campos. Então, é a nossa primeira, vamos dizer assim, local físico agora. É interessante falar em local, em físico agora, no mundo que, como dizem, que a gente está mais no mundo físico, do que físico, mais no digital. Então, a gente inaugura esse centro em São José dos Campos e é onde a gente tem um objetivo muito claro de acelerar essa nossa jornada de indústria 4.0. Então, a gente, há um mês atrás, lançou esse centro junto com alguns desafios. E a gente está nesse exato momento fazendo o scouting e fazendo a escolha de quem vão ser as startups que vão colaborar junto com a gente. E a gente entende, Carla, eu acho que aqui só tem vantagem em inovação aberta. E é um conceito e uma área que foi crescendo dentro da Nestlé. Então, se a gente olhar que seis anos atrás eu tinha... Eu não tinha uma área de inovação aberta seis anos atrás. A gente tinha um desejo e uma visão muito clara que sozinho a gente não ia conseguir acelerar e a gente não precisaria ir sozinho, porque a gente sabia que tinha muita coisa borbulhando dentro desse ecossistema fora do escritório. Então, a gente, durante... Quando eu olho seis anos para trás, quando eu olho no retrovisor, eu vejo que era a Carolina com essa missão e com essa visão, com uma pessoa trabalhando em inovação de ponta a ponta. Hoje eu tenho uma área de inovação onde eu tenho uma pessoa que senta e entende e é quase a embaixadora de inovação aberta dentro da Nestlé. E é onde a gente usa esse tracking de inovação aberta em três pilares. Primeiro, um pilar de colaboração importantíssimo. Segundo, a gente usa essa rota para que a companhia entenda e os meus colaboradores entendam que inovação se faz em conjunto. Então, sim, a gente transborda uma parte de RH muito importante. Então, você percebe que eu estou falando só... E tem uma coisa muito clara nessas três pilares, que são pessoas. E a gente trabalha... A gente entende que a inovação aberta possibilita a gente encontrar e construir soluções diferentes e diversas para o meu consumidor, que hoje é na diversidade que a gente entende que a inovação tem o seu maior potencial. Então, esses três pontos de inovação aberta é quase um mantra dentro da nossa área e que a gente pega e entende desde o momento que o briefing chega para a gente, porque eu acho que também inovação aberta tem um ponto que quando começou e está cada vez mais pulsante esse termo, vocês sabem melhor do que eu, a gente entendeu... Chegam assim, ah, Carol, a gente gostaria de fazer o Moon Scalge, a gente gostaria de fazer inovação aberta. Você fala, espera aí, qual é o desafio que você tem na mão? Então, eu acho importante também, não é fazer inovação aberta por inovação aberta, não é, ah, eu quero ter contato com a startup para ter contato com a startup, né? Qual o problema que a gente está querendo resolver aqui? Qual o impacto que a gente está querendo? Estamos dispostos a colaborar? O que é a colaboração? Até onde vai? Até onde a gente vai? Até onde a startup ou o scale-up vai? Mas tudo começa com uma boa conversa, porque o que eu falo, esse ecossistema está borbulhando, tem pessoas, soluções incríveis, e que se a gente como grande empresa entender que a partir deles a gente vai conseguir juntos acelerar e vai ser um ganha-ganha para os dois lados, a gente consegue chegar muito mais rápido aonde o meu consumidor gostaria de estar. Então, eu acho que tem um ponto, para mim, inovação aberta quando a gente fala, que é uma questão de cultura e pessoas por trás. Então, por isso que eu também falo, quando algumas pessoas, quando algumas empresas até vêm conversar bastante com a gente, falam, Carol, vamos fazer um bench. Eu sempre pergunto, e a Juliana, que trabalha comigo também, sempre coloca, aonde vocês estão? Por que vocês querem começar a fazer a inovação aberta, se é que dá para fazer assim? Porque eu sempre comento, a partir do momento que você abre essa porta, o mundo é tão incrível que você não consegue mais fechar. E é uma responsabilidade também, dos dois lados. Então, veja, a gente usa e vai usar cada vez mais essa área e essa avenida para a gente encontrar diferentes respostas para resolver dores do meu consumidor. E dores eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acredito muito em necessidade latente, eu acredito muito em desejo e experiência. Coisas que muitas vezes a gente nem sabia, porque esse mundo, como eu já falei, está tão borbulhando que as soluções estão ali, não estão na frente do nosso computador, nem dentro de uma sala, nem dentro da nossa casa. Então, a inovação aberta é e vai ser cada vez mais importante para a Nestlé, entendendo que são as pessoas que fazem a diferença. E que muitas vezes, e eu acho que isso tem que se deixar claro, muitas vezes você entra com um briefing para o ecossistema e você entende que durante esse processo de conversa e colaboração, o briefing vai mudar. Inclusive, talvez até o resultado. E todas as experiências que a gente teve só foram melhores. Então, a gente tem diversos desafios lançados, diversos, acho que é desde comportamento de consumo hoje, eu estou falando de dois desafios, eu vou falar de dois desafios que a gente tem hoje. A gente tem um desafio que é como a gente monitora a mudança no comportamento do consumidor, para captar e gerar valor. Então, esse é um desafio hoje que está na rede. E a gente também tem outro desafio de desperdício e redução de emissão de gás carbônico também, que está aí hoje também pujando dentro desse ecossistema. Então, a gente tem aí importantes trackings aí que têm um impacto importante, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Então, eu só tenho, na verdade, a agradecer essa rede incrível que a gente tem e que pessoas como você e como minhas colegas fomentam cada vez mais por entender essa importância. Então, muito obrigada por esse espaço. Eu que tenho que te agradecer, Carolina. Muito bacana. E com certeza vão surgir várias perguntas interessantes. Eu achei até, antes de passar para a próxima convidada, mas eu achei muito bacana o que você falou, que inovação aberta não deve ser uma coisa vou inovar, né? Essa aí é uma coisa de uma forma aleatória, porque é um buzzwords, porque aí vira aquela história do buzzwords, né? Eu sei que, assim, eu sempre comparo também, embora eu seja também de inovação aberta, como eu falei logo no início, eu também sou da área de design thinking, né? Sou bem especialista na área, doutora, fiz meu doutorado na área de design, inovação. E é engraçado, porque isso até é uma brincadeira, Mirella acho que já até conhece, que eu falo assim, quando eu fiz há anos atrás, defendi e tal, design thinking ainda não estava, né? Nessa coisa que virou anos mais tarde, né? E aí pareceu que qualquer cursinho, né? Você faz um cursinho de três horas e que você já é o design thinker e que já pode dar aula, já pode facilitar. E não é assim que a banda toca, né? Como toda área de conhecimento requer aprofundar. E aí eu até brinco, porque eu falo assim, pô, eu comecei durante um tempo até senti um certo receio de dizer que eu era especialista também na área, porque ficava assim, igual aconteceu até com outras áreas, tipo coach e tal, começa a virar uma banalização de, né? Eu chamo também de empreendedores de palco e por aí vai, né? Aquela coisa de buzzwords da pessoa, terra de céu, quem tem olho é rei, que eu também falo, né? A empresa, de repente, ainda está ali naquela fase de separar joio do trigo, o que é relevante do que não é, porque é uma área nova, né? Então, muitas vezes, os aventureiros vêm, né? Olha, eu sou design thinker, eu vou... E aí as empresas vêm que não gera resultado, porque não... Ah, mas então a culpa é o design thinker, design thinking não é relevante, né? Agora eu acho que já está vivendo um certo assentamento da área. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a inovação aberta, isso que eu queria dizer nessa comparação. Eu vejo... Não é uma coisa nova, né? Porque a inovação aberta remonta lá desde 2003, né? Do XB. Mas está vindo à tona, como você bem falou também, e eu também tenho a mesma sensação de uns anos para cá, e principalmente, eu diria, de um ano para cá. O ano passado eu já tinha falado, eu tinha até falado, olha, ano que vem para mim vai ser o ano da inovação aberta, do Open Innovation. E eu até, assim, quando começou a pandemia, eu falei assim, hum, eu não sei se essa é a minha previsão, mas pelo contrário, eu estou vendo, então, principalmente do meio do ano para cá, até pela questão da aceleração, da transformação digital, das pessoas olharem agora a inovação cada vez mais como algo que é essencial, não é... Ou você inova, ou você morre na praia. Não é mais artigo de luxo ou supérfluo, como se via durante um grande tempo. Ah, inovação, tudo bem, se der, deu. Eu vou investir dinheiro, não. Cada vez... Eu vi as empresas... Não sei se você também teve essa sensação de você colocar alguma coisa, né? É, eu ia... Na verdade, tem um ponto que você tocou que, para mim, é fundamental dentro dessa evolução que a gente teve de Open Innovation. Porque, como Open Innovation, eu falo que, como não tem playbook, eu acho que cada empresa e as minhas colegas possivelmente vão dar o ponto de vista delas, cada empresa tem a sua definição, cada empresa tem até onde ela entende ou deveria entender que ela quer chegar com Open Innovation. Porque, no início, era muito assim, Carolina, mas o que que isso vai trazer para mim, né? Então, algumas perguntas... Algumas pessoas me perguntavam, ah, é para comprar empresa, principalmente grandes empresas, né? Você fala... Você olha o Open Innovation, você fala assim, eu estou me relacionando com... Ah, você vai comprar? Não, mas que projeto saiu daí? Qual é o... Qual é o output dessa tua conversa? Com quantas startups vocês já conversaram? O que que isso... O que que a gente ganhou, né? Então, eu acho que o primeiro passo na tua fala é interessante é você saber qual é o objetivo que uma grande empresa ou que uma empresa gostaria com Open Innovation. Isso tem que estar claro, porque não é só sobre faturamento incremental na minha visão. Eu acho que a inovação aberta, como a gente está falando de cultura, como a gente está falando de pessoas, você, sim, tem que ter que piar isso, porque eu acredito muito naquilo que você pontuou sobre processo, né? Porque design thinking lá atrás todo mundo fala assim, ah, é processo, é post-it, aquela coisa. Não, eu acho que inovação se faz com o processo. Você não pode inovar se você não tem uma camada, um enabler importante que te ajude a fazer com que a máquina funcione, porque você precisa de processo, você precisa de disciplina e inovação. Inovação aberta também, né? E aí eu acho que é importante a gente ter que piar do que que a gente espera para a inovação aberta, né? O que que ela vai trazer para a gente como empresa e o que que a gente como grande empresa vai colaborar para o ecossistema. Então, eu acho que tem que ser uma via de mão dupla, né? Que é um pouco disso, porque senão vira que nem um pouco que você estava falando. Isso aí tem que, ah, eu tenho uma área de inovação aberta. So what? É, exatamente. Só para inglês ver, né? Aquela coisa assim, porque está na moda, deixa eu abrir aqui uma área de... Porque exatamente se não começa a desvalorizar uma área que tem tudo para produzir resultado. E por isso é tão importante essa questão que você falou dos QPIs, das métricas, de você estabelecer parâmetros, porque não tem jeito. A gente está ali dando, né? É mercado, né? As pessoas querem ROI, que é o retorno, né? Quer saber o que que... Tá, você... Muitas vezes eu falo, no caso do Design Think, eu falo, muitas vezes o problema não está na metodologia, não está na abordagem. É porque é a forma como foi conduzido, a forma como foi aplicado. E a inovação aberta é a mesma coisa. Você até falou da questão que vocês estão começando a manter a proximidade, né? Com a universidade, com outros atores do ecossistema, porque essa é outra coisa que eu venho falando. Não é só... A inovação aberta não é só sobre startups. Isso também, para mim, é um pinho. É importante? É. Mas não é só sobre hackathons. Muitas vezes a gente vê, cada vez acontecendo mais também, a hackathon, o desafio, é legal, mas não é só sobre isso. E se não tiver um projeto maior, integrador, que faça sentido, tudo bem, você vai fazer o desafio, você vai fazer o hackathon, você vai fazer um treinamento que complementa o microlearning, a construção daquele hub de inovação que vai estar vinculado também ao hackathon, o desafio, a parceria com a universidade, tudo isso é um projeto integrador, é um projeto maior. E aí você começa a ver resultado. Se você faz os espasmos de inovação, ah, vou lançar aqui um desafiozinho, só para dizer que estou fazendo inovação aberta. Vou lançar não sei o que, para fazer muito mais celeuma na rede, para tirar foto, postar no Instagram, nas redes sociais, ok? Tem seu valor, mas depois fica aquela coisa assim, tá, ea, é a história que você falou, ea, cadê? A empresa vai querer ver o resultado, ok? A gente ficou bonito na foto, mas essa foto repercutiu em que de resultado, né, de ganho para a empresa. Então, acho que dá para reunir os dois mundos, né, tudo bem, visibilidade também é importante, movimentar o ecossistema, networking, sou super a favor, né, mas também tem que ter ação com resultado por trás, eu acho que o que você colocou aí é perfeito. A gente falar muito sobre consistência dentro de Open Innovation, porque não é um tiro, a gente tem que ter consistência, e por isso que a gente tem uma jornada importante de aprendizado, não vou falar, né, porque a gente não sabia, há seis anos atrás, eu acho que aqui a gente tem que ter a humildade, não, a gente não sabia como operar, né, com esse ecossistema, a gente sim, a gente começou com Startups Scale Up, a gente amplia há dois anos para universidades, entendendo esse ecossistema que você estava falando, quem estão os atores, e agora a gente entendeu que a gente estava pronto para abrir o nosso próprio centro de inovação e tecnologia dentro de um hub importante que é São José dos Campos, e vão ter mais, porque justamente é isso, a gente vai operando em módulo, entendendo como funciona, e escalonando isso, e entregando para o ecossistema, então está perfeito, mas na tua fala para mim a consistência é fundamental, não é sobre um hackathon. A menos que esteja dentro de uma coisa maior que tenha, que não seja feito aleatoriamente, mas Carolina, muito obrigada, senão eu começo a me empolgar aqui no nosso, mas até porque depois, o público, fique à vontade para fazer, inclusive, perguntas para a Carolina que ela depois vai responder lá no final, nos esqueçam de indicá-los, quando for para ela, porque depois eu vou passando para as convidadas no final, mas obrigada, mas ainda vamos ter muito papo aqui para desenvolver. Bem, eu agora queria chamar, como eu já tinha prometido lá no início, na sequência, a Marina Cassino, de Almeida, que é Head do Innovation Lab, da Natura, e Co, da Latam, e que também vai apresentar para a gente um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre exatamente os feitos, os resultados, o que vem sendo trabalhado lá dentro da Natura, em termos de inovação aberta. Muito obrigada, Marina, por também ter aceitado o convite para estar compondo hoje aqui o nosso painel. Fique à vontade aí para começar a sua exposição. Maravilha. Bom, primeiro, bom dia, pessoal, bom dia a todos que estão aqui. Queria agradecer a você, Carla, pelo convite, um prazer enorme estar aqui nesse evento maravilhoso, podendo compartilhar um pouco da nossa história, cumprimentar minhas colegas que, assim como a Carolina falou, tenho certeza que estão fazendo todas uma jornada incrível dentro de suas empresas, e é uma jornada que não é fácil, como a Carolina falou, não é do dia para a noite, mas eu acho que todo mundo aqui vai concordar que é uma jornada que vale muito a pena, porque acho que traz muita realização para quem está puxando isso, fazendo isso no dia a dia, conversando com empreendedores, conversando com universidades, e ver o impacto que a gente pode causar no ecossistema, a partir do momento que a gente se estrutura para se relacionar com esses empreendedores de uma forma positiva, onde os dois lados cresçam, e aí também vou contar um pouquinho de como que a gente vem fazendo isso aqui na Natura. Também queria agradecer todo o meu time, assim como a Carolina falou, acho que, gente, inovação não se faz sozinho nunca, aliás, acho que esse é o conceito básico 1 da inovação e da inovação aberta, porque se tem uma regra é que não existe regra, não existe receita de bolo, a inovação é sempre atuante ali num terreno exploratório, e quanto mais diversidade, quanto mais pontos de vista a gente traz para co-construir, mais ricos são os resultados, então o que a gente vem construindo ao longo desses anos também, a Natura trabalha com inovação aberta há mais de 20 anos, iniciou muito focado no P&D ali clássico, mas já fazendo inovação aberta, entendendo que a gente não tinha todas as respostas, e aí ao longo desses anos a gente vem expandindo esse conceito da inovação aberta para várias outras áreas, hoje além do P&D, que vai olhar o produto, a gente também tem a área de inovação logística, que vai olhar diferentes formas de aumentar o nosso nível de serviço, como que a gente faz entregas melhores para a nossa rede, a Natura é uma empresa de plataforma, que conecta uma rede imensa de atores, eu vou falar aqui alguns números, e aí existe essa área de inovação logística buscando melhorar e inovar, nesse sentido também, temos a área de inovação de negócio, o Business Innovation, que vai olhar o modelo comercial, as alavancas de negócio da nossa plataforma, e como que a gente se mantém inovador e competitivo, atrativo ao longo do tempo, e por fim, inovação digital, que é onde eu estou hoje, passei três anos em inovação comercial, e agora estou mais três anos aqui em inovação digital, onde eu venho construindo o time de Business Innovation, mas antes de entrar especificamente no case aqui que eu vou contar para vocês hoje, do Innovation Lab, que é o time que eu lidero, eu gostaria de contar sobre o momento e o contexto que a gente vive, não sei quem sabe, quem acompanhou, mas desde janeiro, a Natura se consolidou como um grupo, por isso que a gente agora fala que é Natura & Co., porque a gente fez a aquisição da Avon, e para a gente foi um movimento de muita honra, porque a Avon praticamente inventou a venda direta, é uma empresa centenária, então para a gente foi um motivo de muita honra poder convidar essa empresa belíssima para fazer parte do nosso grupo, e a gente já tinha outras duas empresas também, que é a Aesop, que é uma marca australiana, e a The Body Shop, que é uma marca britânica, então a partir da aquisição dessas marcas, a gente se consolida como grupo, e então o meu time aqui, o Innovation Lab e várias outras estruturas, passam a ter um esforço para todas essas empresas, e também para todos os países aqui na América Latina, a gente alcança uma marca de mais de 100 países, em presença com as nossas marcas, a nossa voz, ela começa a ser ampliada no mundo, e a gente tem a oportunidade de compartilhar a forma com que a gente acredita que vale a pena fazer negócios, como que a gente pode, como uma grande empresa, causar um impacto positivo no mundo, e para a gente é muito bom poder estar espalhado em todos os continentes para poder co-construir isso com outras grandes empresas, com as comunidades locais e assim por diante. Então, antes de começar, eu só queria passar um videozinho para vocês entenderem como que é um pouco desse clima que a gente vive e desse contexto. Eu vou compartilhar minha tela aqui, e aí, gente, vocês me avisam se vocês estiverem vendo, tá? Já estão vendo? Já estão vendo? 3,200 stores, 6,3 milhões de representantes, e consultoras, bringing our products to over 200 million customers, em 100 países. Mas por que nosso tamanho importa? Não há coisas mais importantes para se preocupar? O mundo não precisa de uma outra grande empresa. Essas palavras são tão verdadeiras hoje quanto eram então. O mundo merece algo mais. Nós acreditamos que podemos promover impacto positivo. Nós acreditamos que o marido de originais não é uma novidade, é uma sinceridade. Nós estamos por ela e prometemos para construir uma melhor world para as mulheres e através das mulheres. E nós acredito que o negócio pode ser uma força para o bem. Somos grandes. E por isso temos uma responsabilidade importante. Côngtou, candozou, gân ho, gân ha, tijok de, sãw, wai fran se. E nós estamos fazendo business. Não para ser a melhor no mundo, mas para ser a melhor para o mundo. Nós precisamos ser muito mais que só uma grande empresa. Nós somos Innova Nerdis. Change Creates. Uma companhia de mulheres, para as mulheres! Aos compartilhamos riqueza. Planet caras. Protegadores de fogo. E nunca serão testadores de animais. Música Nós somos... Avon. Natura. A bodyshop. Esa. Natura & Co. O melhor grupo de beijos para o mundo. Bom, espero que tenha passado certinho aí para todo mundo. O áudio e a imagem. Gente, eu passo esse vídeo acho que em todos os lugares que eu falo porque realmente é um vídeo muito emocionante e mais do que emocionante, ele é um vídeo muito real que norteia todas as ações que a gente tem no dia a dia. De fato, são esses direcionadores de qual é o impacto do que a gente está fazendo, para quem a gente está fazendo, por que a gente está fazendo as coisas que norteiam a nossa trajetória, não só em inovação aberta, mas para todas as áreas da empresa. E isso, para mim, é um motivo de muito orgulho e satisfação. Poder saber que eu estou numa empresa que realmente consegue ter um impacto no mundo e fazer a diferença. E isso, posso afirmar para vocês, não é só um discurso bonito, é realmente o que a gente faz de forma tangível. E aí, falando um pouquinho agora da Natura e já entrando no case, a Natura acho que todo mundo conhece muito a marca pelo modelo de venda direta. As mulheres que vão ali com a revistinha, no porta a porta, fazer a venda dos produtos. Já o ano passado a gente fez 50 anos e é uma empresa que acho que, de alguma maneira, passou e passa pela vida de quase todo mundo aqui. O consumidor brasileiro, principalmente, ele tem um carinho muito grande pela marca. A gente tem a honra também de entrar na casa de milhares de pessoas. Mas, além da venda direta, a gente também atua nos canais online, com o e-commerce e o nosso CN e-commerce. E também varejo, com as lojas, sejam elas franquias ou lojas próprias. Então, a gente hoje tem essas diversas formas de comercializar os nossos produtos, mas a venda direta, ela ainda é o carro-chefe, ela ainda é a nossa fortaleza. Por isso que a gente nem chama venda direta, a gente chama por venda por relações. Porque a gente acredita que é só pela força que essa rede traz, pelas relações que elas têm, é que a gente foi capaz de chegar onde a gente chegou. Para vocês terem ideia de números, só no Brasil a gente tem mais de um milhão de pessoas que fazem parte dessa rede. Na América Latina, chega a quase dois milhões. Então, realmente é uma rede muito poderosa. E vocês podem imaginar que todos os problemas de saúde, educação e inclusão digital, a gente também enfrenta nessa rede. Então, quando a gente vai falar de trazer inovação, trazer digitalização para essa rede, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com uma plataforma de pessoas que é o reflexo do nosso país. Então, isso traz uma série de desafios para a gente que está pensando na inovação, porque ela não pode ser uma inovação pela inovação, uma tecnologia pela tecnologia, porque hoje a gente é uma das empresas que mais promove a inclusão digital no Brasil. E estamos caminhando para fazer isso também na América Latina, porque a gente já viu que quando a gente consegue digitalizar a nossa rede, capacitar a nossa rede, ela é capaz de se desenvolver muito mais. As consultoras Natura passam a prosperar mais, fazer negócios de forma mais sustentável, gerar mais prosperidade e é isso que a gente acredita. Então, a gente tem hoje diversos times aqui que trabalham para poder apoiar essa rede a fazer isso e a gente é um deles. Mas a gente tem que sempre pensar quem são as pessoas que estão consumindo todas essas inovações. E aí, já entrando no Innovation Lab, a gente aqui escolhe fazer, então, como eu estava dizendo, inovação a serviço das pessoas. A gente tem, sim, um propósito claro e gerador de impacto positivo. Como eu falei, a gente sempre se pergunta por que a gente está fazendo isso, o que a gente está fazendo, como e para quem. Então, a gente constrói, inclusive, junto com o usuário, quase todas as soluções. A gente também trabalha com foco em antecipar o futuro, mas transformando o presente. Então, vocês vão ver que é um time que olha muito para o médio e longo prazo, entendendo o que pode transformar o nosso negócio amanhã e busca incubar, capturar e acelerar esses movimentos para que a gente já aprenda desde hoje. Porque quando esses movimentos chegarem, a gente já está à frente, já está tendo a oportunidade de influenciar a nossa rede e o mercado. E, por fim, a gente escolhe aqui no Innovation Lab fazer junto e com responsabilidade. Fazer junto porque é impossível ter todas as respostas, como eu já falei, e com responsabilidade, porque como vocês até viram no vídeo, a gente entende o nosso tamanho e a nossa responsabilidade para, inclusive, fomentar o ecossistema, fomentar o mercado e apoiar o desenvolvimento como um todo. Então, é assim que a gente trabalha. E dentro do Innovation Lab, a gente atua com três núcleos de inovação diferentes. O primeiro deles é um núcleo chamado N3. E aí, gente, eu vou compartilhar aqui no chat com vocês alguns links do que eu vou falar aqui na sequência. Então, fiquem à vontade também para depois navegar e saber um pouco mais. Mas o primeiro núcleo é o N3. O que é N3? Novos Negócios Natura. O foco desse núcleo é justamente atuar com iniciativas intraempreendedoras. O que isso quer dizer? Puxa, como que eu diversifico o valor do meu negócio e começo a dar espaço para que intraempreendedora, intraempreendedores e futuramente intraempreendedores do mercado possam criar startups do zero. Hoje, a gente está trabalhando com uma primeira iniciativa investida, que é o Naon. Coloquei o link aí para vocês. O Naon é um marketplace de terapeutas holísticos que conectam consumidores com esses terapeutas para gerar mais bem-estar. Óbvio que todos esses negócios estão muito conectados com o propósito do grupo e com a maneira que a gente acredita ser impactante para levar esse bem-estar para as pessoas e o Naon tem feito isso. A gente está começando, essa é a mais nova avenida que a gente tem no Innovation Lab, começou a acelerar esse ano, mas a gente já tem colhido muitos frutos. Tem uma segunda avenida que é o Garage, que é um time que trabalha explorando o futuro, explorando tecnologias emergentes. E aí a gente trabalha muito próximo de startups, mas também de grandes empresas como Google, Amazon e por aí vai. Sempre nessa pegada de olhar para o futuro, olhar para as tendências e trazer para o hoje, para prototipar, aprender e começar desde já a acelerar um futuro que pode ser muito transformador para os nossos negócios. E aí exemplos de projetos desse núcleo são, por exemplo, a experiência de meditação que a gente criou na Alexa, da Amazon, no Google Assistant. Há três semanas a gente também lançou o nosso e-commerce por voz no Google Assistant. Então quem tem Alexa e quem tem Google Assistant é só falar Ok Google, falar com Natura para comprar nossos produtos. Ok Google, meditar com Natura. Alexa, abrir meditação Natura e aí vocês vão poder vivenciar um pouco dessas experiências, desses serviços, tá? E é um time que também, assim, olha muito para o que pode ser transformador e busca explorar isso antecipando, né? E voz é uma tendência que, ao que tudo indica, vai ser a próxima onda depois do touch. Então a gente já está, desde já, começando a explorar isso. E por fim, o Natura Startups, que é a avenida mais madura de todas, ele existe oficialmente desde 2016. Natura Startups é a porta de entrada oficial para os empreendedores, né? Startups que querem se relacionar com a Natura. A gente trabalha com startups de forma pontual, desde ali de 2012, 14, quando o mercado ainda não falava muito disso aqui no Brasil. Mas a gente acompanhando esses movimentos do mercado, a gente viu que precisávamos de uma avenida, né? De um mecanismo estruturado para se relacionar, porque, justamente, se relacionar com startups não é a mesma coisa do que se relacionar com grandes empresas. Então a gente precisava de uma avenida adequada. E aí, em 2016, surge o Natura Startups para trazer esses empreendedores de uma forma melhor, né? E que eles pudessem ser capazes de navegar com mais fluidez neste mundo corporativo. Basicamente, a missão do Natura Startups é conectar esses empreendedores com as áreas especialistas da Natura, Natura e Co agora, né? Garantindo métodos, processos, boas práticas, processos mais flexíveis. Ao mesmo tempo que a gente trabalha a cultura interna da organização, esse engajamento corporativo, porque não adianta eu chegar para uma área com uma proposta de uma startup se essa área não sabe o que é uma startup ou o que está acontecendo no mundo e por que ela deveria estar a par disso. Então, tem uma série de ações que a gente faz de engajamento interno para poder incluir todas as áreas, porque o Natura Startups ele é um facilitador, mas a gente brinca que as grandes estrelas do show são os empreendedores e as áreas especialistas são eles que fazem acontecer os projetos e precisa ser assim. Então, a gente trabalha essa série de ações e, por fim, o terceiro pilar da nossa missão é a contribuição com o ecossistema. O famoso give back, porque aqui a gente está falando de inovação aberta, a gente está falando de comunidade e, como uma comunidade, eu não posso ir lá só sugar o que é bom para mim, eu preciso também devolver, comentar o ecossistema. E esse capítulo, ele se conecta diretamente com o nosso propósito enquanto Natura Startups, que é potencializar o impacto positivo no mundo por meio da conexão com esses empreendedores. E é aí que a gente se conecta diretamente com a estratégia do grupo Natura & Co, de ser o melhor grupo de beleza para o mundo. Então, a gente entende o nosso papel, entende a nossa responsabilidade. Um exemplo de atuação nessa linha é, por exemplo, quando surgiu a pandemia esse ano, ninguém estava esperando e, muito rapidamente, o time do Natura Startups se reuniu, foi ouvir os empreendedores da rede para entender o que eles estavam precisando naquele momento, como que a gente poderia ajudar. E daí saiu um plano de ação, de mitigação dos efeitos do Covid para a nossa rede de empreendedores, que iam de ações desde cuidado emocional e com as pessoas que a gente estava tendo para os nossos colaboradores e a gente deu caminhos para que os startups também pudessem cuidar dos colaboradores deles, até ações para, é claro, blindar o caixa, aumentar novos negócios, aumentar a visibilidade das startups. Se vocês olharem no LinkedIn da Natura, tem uma websérie contando cases de startups que era justamente para a gente ampliar a voz delas no mercado e incentivar que outras empresas também pudessem contratar os seus serviços. Ao longo desse tempo, a gente já foi capaz de analisar mais de 5 mil startups, interagir com mais de mil, testar com mais de 100 e fazer parcerias robustas com mais de 40. e aí falando de métricas, a gente tem métricas de gestão do Natura Startups e como ele funciona, mas a gente entendeu como organização que trabalhar com startups e com inovação, a gente não pode colocar na mesma caixinha das métricas que o mundo corporativo está acostumado, porque o contexto é diferente, não se aplica exatamente as mesmas regras. Claro que tem regras e PPAs que sim se aplicam, mas a gente precisa mudar a forma com que a gente mede impacto. Então, hoje, a gente tem uma série de alavancas de mensuração de impacto para poder contar sobre esses resultados. Uma das formas com que a gente conta, mas que não é só ela, é justamente o ranking também do 100 Open Startups. Esse ano a gente teve o prazer de ficar em primeiro lugar no ranking geral como a empresa mais engajada em relacionamento com startups do Brasil. A gente já vinha numa crescente desde 2018, em terceiro, segundo, e esse ano a gente conquistou o primeiro lugar. A gente não trabalha para esse ranking, mas é muito satisfatório quando a gente recebe esse reconhecimento do ecossistema, ainda mais vindo de um ranking muito data-driven, que as empresas pontuam com base nas suas ações efetivas, nos contratos, na quantidade de startups que se relacionaram. Então, para isso, isso é muito importante para a gente e é uma forma também de a gente mostrar esse resultado. E aí, gente, por fim, eu queria deixar um recado para todas as pessoas de inovação que estão aqui nos assistindo para não explorar mais meu tempo, que é justamente essa questão de que trabalhar com inovação, trabalhar olhando para o futuro, trabalhar com tecnologias emergentes, com startups. A Natura também tem o Natura Campus, que é um programa irmão aqui do Natura Startups, focado em universidades, que ainda é mais antigo ainda do que o Natura Startups. E o recado é, não existe uma única receita. O que a gente, como a Carolina falou, o que a gente faz aqui na Natura não necessariamente vai funcionar, existe para as empresas de vocês, mas, sem dúvida, estar atuando neste tipo de iniciativa é fundamental para que a gente garanta a longevidade das empresas, construam o futuro dessas empresas, porque, se não, a gente vai ficar muito enviesado só dentro de casa, sem perceber movimentos relevantes que, do dia para a noite, podem transformar muito o nosso negócio. Então, eu acredito que esse tipo de trabalho que a gente faz aqui, que as minhas colegas também fazem nas empresas delas, é fundamental quando a gente fala de garantir essa longevidade. não é uma jornada fácil, mas é uma jornada que vale muito a pena. Então, estejam conectados com a estratégia da empresa, entendendo o papel de vocês, qual é o capítulo que vocês estão construindo. Comecem pelos quick wins, mas vão em frente. Se tiver medo, vai por medo mesmo. Não existe receita, não existe passo a passo certo. Precisa muito testar e estar tranquilo com isso. Porque vai ter risco. Muita coisa não vai funcionar, mas muita coisa vai funcionar e isso vale muito a pena. Obrigada mais uma vez. Fico à disposição. E aqui no chat coloquei os links, como eu comentei com vocês. Aí vai ter um evento do lançamento do Centro de Inovação da Natura, lá em Cajamara. A gente já tinha esse centro, muito focado nos nossos laboratórios, mas agora a gente reformulou, criou makerspaces, espaços de cocriação. E a gente vai ter um tour virtual nos próximos dias para lançar para o mercado esse centro. Então, fica o convite também para vocês se inscreverem e participarem. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu, Mariana? Ótima exposição. Não vou fazer tantos comentários por conta do nosso tempinho, até para também dar tempo das duas próximas convidadas falarem com tranquilidade e também das próprias perguntas também do público. Mas uma coisa que também me chamou a atenção é isso que você falou, do não medo de errar. Isso tem muito a ver. Isso é fundamental. A inovação, ela se alimenta muito disso. Se você tem essa trava, é até a própria criatividade, a própria criatividade também. Esse medo de errar faz com que a gente muitas vezes não avance. Tem alguma frase, se não me engano, até que é da área também de design thinking, que eu acho que é do Tim Brown, se não me engano, e fala, é o quanto antes para obter o sucesso mais cedo. Então, quanto mais você errar mais cedo, você vai obter sucesso mais cedo. Então, faz parte. A gente tem uma cultura muito de, ah, eu não vou falar isso, porque o que vão pensar? Às vezes quando eu conduzo o treinamento em área de sprint, tem muito isso. Eu falo, gente, aproveita esse momento aqui, não fica pensando. Às vezes, muitas vezes, eu falo assim, ah, está todo mundo anônimo. Ninguém entra aqui, por exemplo, no digital, que a gente teve que passar. Vocês passaram também por isso em várias áreas e os treinamentos estão tendo muitas vezes as consultorias que passarem, passar para o online. Com isso, a gente ganha uma série de questões, no sentido de... Por exemplo, antigamente, eu tinha clientes muito mais aqui no Rio do que em outros lugares. A gente já tem muito mais clientes fora do Rio do que no próprio Rio de Janeiro. Você amplia, né? Mas essas coisas... Por exemplo, do anonimato, né? Se você está ali, por exemplo, no sprint, num treinamento design thinking, numa condução, muitas vezes você está ali, está vendo todo mundo. E quando você está no online, você não necessariamente vai acessar um Miro ou um Miro da vida e não necessariamente todo mundo precisa entrar com o seu nome, né? Eu falo assim, olha, esse é o problema, o que o meu gestor vai achar, se eu botar no post-it isso, aquilo. Então, olha, aproveita, entra sem nome, pronto, esse momento... Porque, exatamente, tem muitas vezes esse trava, aquela... Eu falo, muitas vezes aquela ideia que achava que era maluca, que era doida, que era isso, acolá, é aquela que vai exatamente, pelo menos servir de pano, né? De base, aliás, de base para algo sensacional, né? Quantas ideias... De quantas ideias malucas aí surgiram as grandes inovações da humanidade, né? Tem dúvida. Então, né? Isso é muito interessante o que você falou, né? Ai, não sei o quê, né? E tem muito a ver com esse universo da criatividade e da inovação intrínseco, né? Essa coisa do... A startup tem muito essa pegada, né? Ela tem muito essa pegada de... Ela... Essa qualidade de inovação que ela carrega tem muito a ver com esse mindset de não ter medo de errar. De dizer, né? Que muitas vezes as grandes empresas vão lá, não, não vou por aí, que eu vou perder muito dinheiro. E a startup não chuta e tal, o ágio, e o MVP, se não der certo, vou lá, vou complementar, vou fazer de novo. Como é que é? Vai corrigindo ao longo do caminho, com a carroça andando, e vamos lá, né? Eu brinco com o meu time, que a gente é praticamente uma startup aqui dentro da Natura, porque é justamente isso. Se a gente não tiver esses comportamentos, a gente não faz. E eu falo com eles, se vocês não tiverem vergonha do MVP, provavelmente a gente perdeu o timing já, porque demoramos demais. Boa, boa. Muito bom. Gente, vamos para a nossa próxima convidada. Obrigada, né? Mais uma vez, Mariana. Depois, né? Lembrando mais uma vez que as perguntas para as convidadas vocês podem ir colocando no chat, tá? Que depois, no final, a gente vai responder. Direcionando o nome delas, para que eu saiba, para quem vocês querem direcionar. Agora a gente vai contar com a Mirella Lisboa, que é gerente de inovação aberta e ecossistemas digitais da BASP. Obrigada também, Mirella, por ter aceitado o convite para estar mais uma vez. Na verdade, a Mirella já passou de uma outra live que eu conduzi no passado, que é o Inovação Aberta Lives, como programa. Até convido vocês aqui, que estão assistindo, a acompanhar até algumas edições, que é de um grupo também que eu coordeno, que eu fundei, que é chamada Inovação Aberta Brasil. Também estão todos convidados a participarem. E Mirella participou de uma das edições e foi brilhante. Mirella, muito obrigada por você estar aqui. E fique à vontade para fazer sua super exposição sobre o trabalho que eu já conheço, um pouquinho da BASP na área de Inovação Aberta. Obrigada, Carla. Obrigada pelo convite mais uma vez. É muito bom. Eu adoro participar desses momentos de troca, de bate-papo. A gente vê que tem muito desafio que é incomum, né? Então, dá aquele alívio de que não é só você que passou por isso. Então, é muito interessante ver também os resultados de todas as colegas aqui. É muito gratificante poder trocar ideias e aprender com todo mundo. Bom, vamos lá, né? Eu, assim, as duas apresentações até agora, eu comecei a pensar aqui em como trazer uma perspectiva que também é diferente para agregar conteúdo, porque todos os desafios e todo o processo de criação da Inovação Aberta, mesmo eu vindo de uma empresa que tem um perfil mais diferente aqui, né? Quando a gente compara com o BRF, Natura e Nestlé, porque a BASP está majoritariamente ali no B2B, a gente não, tirando a nossa marca de tintas, vinil, a gente não atende o consumidor final diretamente, o que foi um baita desafio há três anos atrás para iniciar todo esse processo de inovação aberta sem copiar modelos que, por muitas vezes, não iriam dar certo no modelo de uma companhia que está ali no início da cadeia, né? Principalmente quando a gente fala ali do setor de soluções químicas, que a gente atende praticamente todas as indústrias. Então, quando a gente vai para o setor de cosméticos, cuidados para casa, alimentação, nutrição animal, saúde, toda a parte de químicos básicos mesmo de indústrias, né? Químicos para papel, para petróleo, para plástico, enfim. Se eu for falar aqui, a gente vai passar a palestra inteira contando os setores que a BASP atua além do setor do agronegócio, que é bem forte também. E aí, eu já vi até alguns comentários aqui no chat falando da presença das mulheres no universo da inovação, na ciência, que a gente destaca aqui que, nas multinacionais, como a More 100 soltou, 40% dos programas de Open Innovation no passado foram liderados por mulheres. E por que talvez isso ainda não se reflita nas startups em si, que os empreendedores majoritariamente são homens. Mas é curioso, né? Trazendo para a jornada das mulheres nas corporates, eu tive uma experiência muito interessante, muito diferente, até engraçada para entrar nesse universo, porque eu sou engenheira química de formação. Então, eu comecei a minha vida profissional trabalhando como engenheira química mesmo, no chão de fábrica, na planta industrial, com equipamentos, com toda a parte de análise de processos. E quando eu entrei na BASF, em 2017, por meio do programa Treini, eu entrei para uma área de inteligência de mercado, que nada tinha a ver com inovação aberta. Era uma área extremamente voltada para dados, para pesquisas, para números. E naquele momento, lá no meio de 2017, a BASF também não tinha uma área de inovação aberta. Aliás, não falava sobre isso, não se falava sobre isso dentro da companhia. E, por outro lado, é a indústria química reconhecida mundialmente por ser a indústria mais inovadora quando a gente fala em P&D. Então, a BASF tem diversos reconhecimentos mundiais e é protagonista no lançamento de várias moléculas que existem hoje no mercado. E essa cultura da inovação focada em pesquisa já estava, já era bem consolidada e extremamente reconhecida pelo mercado. E aí vem o primeiro elemento do como começar uma cultura de inovação aberta em geração de impacto e conexão com o ecossistema externo das startups, das universidades, das organizações também do terceiro setor. Veio muito da nossa liderança. Então, dentro da BASF já tinha um sponsor, que é o nosso vice-presidente sênior das unidades químicas, que é o Antônio Lacerda, que muito conectado e antenado com a evolução do mercado, para onde o mercado estava indo, começou a trazer essa ideia para dentro da companhia. Será que não faz sentido também a gente trazer inovação aberta para o negócio, sair do P&D, sair da adoção de tecnologias em fábrica? Porque, por ser uma indústria alemã, a BASF é muito forte em tecnologia para a produção, que a gente fala do Smart Manufacturing. Mas quando a gente falava de fazer negócios de uma forma diferente e de se aproximar dos nossos clientes, ainda era um mindset muito novo dentro da companhia. E ele trouxe muito isso como principal sponsor do início dessa jornada. E ele foi conseguindo contaminar positivamente os outros VPs da companhia e o nosso presidente na época, para a gente começar a falar sobre a estratégia de inovação aberta numa indústria química alemã extremamente consolidada e que, como comentaram aqui agora a questão das leis, que está em mercados extremamente regulamentados quando a gente fala do setor agro, saúde, quando a gente fala de cosméticos, quando a gente fala de cuidados para casa. Então, são setores que têm restrições e têm legislações muito fortes para você poder inovar, seja na matéria-prima ou também na forma de fazer negócios, porque a BASF é uma empresa de matéria-prima. E, de repente, quando a gente fala de inovação aberta, a gente pode falar de sair de uma empresa de produto, não sair, mas evoluir de uma empresa de produto para ser uma empresa de serviços, de plataforma de serviços para os nossos clientes. E como isso ia ser visto pelo mercado e quais os caminhos que a gente ia ter que seguir para conseguir ter sucesso nesse modelo. E aí, bom, foi no final de 2017, início de 2018, que a BASF decidiu que a gente precisava começar a pensar nisso e como eu estava na área que respondia diretamente para o Lacerda, na vice-presidência, e era treininho na época, esse projeto que, a princípio, na minha cabeça, tinha início, meio e fim para mim, veio para mim com essa missão de liderar a estratégia e alinhar as diversas necessidades de todas as áreas da BASF para que a gente pudesse definir o nosso foco de atuação e, ao mesmo tempo, construir um espaço de inovação. Porque o nosso escritório, aqui em São Paulo, são alguns 9, 10 andares, não me lembro, mas são escritórios e a gente precisava ter um espaço democrático onde a gente pudesse falar sobre inovação aberta junto com o ecossistema externo. Então, eu não poderia chamar startups, clientes, fornecedores para uma sala que cabem 10 pessoas no máximo de reunião e a gente não ia ter velocidade e a gente não ia se sentir confortável porque é um modelo completamente diferente quando você está num hub de inovação onde você recebe todo mundo, onde você tem espaços diferentes, onde você tem ferramentas de tecnologia para poder discutir novos projetos e novos modelos de negócio. Então, bom, comecei no início de 2018 e, para mim, eu era PMO, então, eu tinha uma data para começar e eu tinha uma data para entregar. Eu não encarava isso como uma nova fase da minha carreira e muito motivada por alguns pontos que a gente fala sempre, né? É muito arriscado e, se não der certo, eu entrei no programa Treini, que tinha mais de 100 mil inscrições, então, eu não queria correr o risco de, em um ano de companhia, não atingir resultados e, porventura, ser demitida ou a área não ir para frente. Você começa a pensar em tudo isso, né? Quando você está assumindo uma coisa completamente diferente e não embarcada nos conceitos da inovação aberta. E aí, coincidiu que, no meio de 2018, eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra com a bolsa na Universidade de Cambridge para fazer um curso de verão da primeira turma de negócios e empreendedorismo que eles estavam oferecendo. E foi aí que foi a virada de chave. Aí, vem a importância na minha visão do estudo, né? De olhar para fora, de pesquisar, de fazer benchmarking para poder entender o impacto dessa área e da sua função. E aí, eu fui, tinham 60 pessoas de 33 países que ou eram empreendedores ou trabalhavam em áreas de inovação de grandes empresas. E aí, conversando muito, entendendo muito desse universo, eu entendi, de fato, o impacto que a atuação da inovação aberta pode gerar quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de sociedade, que vai muito além do resultado financeiro. E aí que a chave virou porque a BASF tem muito forte isso, né? A BASF tem três pilares que são integrados e que o Nono também, que é o nosso centro de inovação, trabalha com esses três pilares, que é gerar sucesso econômico com impacto socioambiental. Então, eu voltei para o Brasil e aí eu falei, já tinha uma certa pressão para eu, de fato, ir para essa área. Era um diretor de digital e eu, a princípio, eram duas pessoas. E aí eu falei, ah, eu quero ir, eu vou topar. E entendi que uma das premissas principais era perder o medo. Então, era necessário também que a empresa fomentasse uma cultura, que a gente fala da cultura de perder, aquela cultura do erro, né? De não ter esse receio, porque senão você não consegue implementar uma área de inovação aberta, já que, de início, a gente nunca sabe qual é a fórmula do sucesso, né? Acho que as minhas comentaram aqui também o mesmo cenário. E foi então que a gente, de fato, início do ano passado, em 2019, a gente lançou o Nono, que é o nosso centro de experiências científicas e digitais, e a gente construiu esse nome, porque não é um hub de inovação de TI, não é um laboratório químico diferenciado, é meio que tudo isso junto com um espaço aberto para cocriar novas oportunidades. E naquele momento que a gente conseguiu também definir que o papel da BASF no universo de inovação aberta, olhando para fora, é ser um acelerador de negócios, né? É olhando para fora o que eu digo com relação às unidades de negócio da BASF. Então, o Nono é um acelerador de negócios para que os nossos times, né, que estão ali em vendas e marketing, possam pensar como potencializar o portfólio de produtos que a gente tem, não é criar mais moléculas, não tem a ver com isso, é como que eu posso pegar uma molécula que eu tenho e potencializar o uso dessa molécula em outros mercados e fazer negócios que vão muito além da venda da matéria-prima. Então, sentar com o cliente, entender a necessidade e o desafio que ele tem e entregar isso tudo junto para que ele continue fazendo negócios também. É o que a gente fala da técnica do ganha-ganha, né? E para o nosso cliente ser, de fato, uma consultoria de inovação para ajudar na jornada de transformação digital, principalmente quando a gente fala dos pequenos e médios. Então, a BASF atende uma cadeia gigantesca de clientes e os pequenos e médios e que estão em negócios mais tradicionais têm muitos desafios para conseguir se posicionar bem no mundo digital e conseguir ter sucesso nas vendas digitais. Então, hoje o nosso papel, ao longo desses dois anos de atuação, é, de forma básica, facilitar a geração de negócios e facilitar a vida do nosso cliente para que ele tenha sucesso. Então, essa área começou em 2019. A princípio era o diretor, eu com a responsabilidade de conexão com o ecossistema externo, de entender o que é startup, quais startups poderiam trazer soluções tanto para a BASF quanto participar de projetos com os clientes da BASF também. E o CH, que é um elemento essencial dentro desse contexto, que chegou para ser responsável pelo nosso hub de inovação e que tem um background de teatro, produção de eventos. Então, já traz uma diversidade muito grande no contexto de uma indústria química e que tem a responsabilidade de cuidar da experiência nos eventos, nas lives e nos projetos que a gente promove com os clientes. E, ao longo de 2019, a gente fez muita coisa. A gente testou muita coisa com a universidade, programas, como trazer estudantes para desenvolver soluções para os desafios da BASF, como trazer startups para participar dos squads, nos projetos que a gente desenvolve com os clientes, o que é fazer inovação aberta no setor agro, o que é fazer inovação aberta com a Souvenir, que tem uma pegada de consumidor em loja extremamente agressiva, por estar ali no B2C, que é diferente do setor químico, que está falando mais de modelo de negócio. Então, a gente testou tudo isso até consolidar o modelo, entender o que faz sentido dentro do time de inovação aberta. E esse ano, em 2020, virou, de fato, uma gerência regional. Foi aí que eu assumi essa gerência e o time aumentou. Então, hoje, a gente tem mais duas pessoas, ou seja, somos quatro para atender todas as áreas da base e as áreas funcionais agora também. Então, a gente está ajudando muito jurídico, RH, financeiro, a entender as tecnologias que podem otimizar a experiência do nosso colaborador, o que é uma coisa que a gente fala, como que a gente quer melhorar a experiência do cliente se a gente não tem a experiência do colaborador adequada, né? E otimizada para focar no core da atividade dele e não em processos burocráticos. Então, a gente apoia muito também nessas iniciativas. E aí, o time cresceu como, né? A gente tem agora a Vitória, que é responsável por marketing digital, cuida das redes sociais. Então, o Onono tem LinkedIn, tem site. A gente tem uma plataforma de lives, que é onde os nossos times hoje de negócios aprenderam a falar de solução sem falar de molécula, para que o nosso consumidor, os clientes e o consumidor entendam por que o produto da base é importante. Eu não vou falar da fórmula química, eu vou falar de como esse produto se aplica ali na casa da pessoa, né? Como esse produto se aplica na pele. Então, foi uma transformação de storytelling mesmo, e o CH é muito responsável por treinar essas pessoas a apresentarem nessas lives. A gente acabou de ter a primeira feira virtual da Basso, então, foram dois dias com muito conteúdo interativo, com muito conteúdo de tendências, de insights, que é uma das formas que a gente enxerga que a área de inovação pode entregar um produto diferenciado para o cliente, né? Trazendo essa visão de futuro, para onde os mercados estão indo, quais são as novidades. E aí, a gente tem os nossos produtos, que são seis, né? Junto com esse time, porque tem uma estagiária, a Layla, que entrou no meio da pandemia. Então, a gente nunca viu a Layla pessoalmente, só virtualmente, né? Foi uma super mudança. Então, a gente tem os workshops de cocriação, que a gente facilita para definir quais são os desafios dos nossos clientes, ajudá-los a entender esses desafios, independente se esses desafios têm a ver com o negócio da Basso ou não. A gente tem a Central de Startups, que é uma ferramenta onde a gente consegue lançar os desafios e as startups serem impactadas, que foi uma ferramenta desenvolvida com uma startup, a Evo, que, inclusive, ganhou primeiro lugar agora no ranking da 100 de startups de RH, que, a princípio, eles tinham uma ferramenta focada em gestão de projetos. Hoje, eles têm essa ferramenta da Central. E, por lá, a gente tem todo o panorama de quais startups estão nos desafios, em que desafio, quem venceu, quem não venceu. Então, a gente usa dessa plataforma para lançar os desafios dos nossos clientes. Então, eles têm acesso gratuito a isso. A gente tem o Speed Dating, que é uma iniciativa que a gente faz em parceria com diversos hubs do ecossistema. Câmara Brasil Alemanha, a própria 100 Open Startups também. A gente tem o Programa Universidades, muito forte, a princípio, com a SPM, que protagonizou com a gente essa parceria. Aí, já foram mais de 200 estudantes em diversas áreas da Basf, resolvendo desafios, aprendendo as metodologias ágeis. E é uma forma de atrair talentos também, porque a gente acaba conseguindo contratar para estágio esses estudantes. A gente tem a plataforma de streaming, como eu falei. Eu vou colocar o link aqui, porque ela é gratuita. Tem uma série de conteúdos, tanto dos negócios da Basf, como, por exemplo, conteúdos sobre inovação aberta, pílulas de conhecimento, parcerias com algumas empresas do ecossistema que divulgam seus produtos por meio do conhecimento de branding, como se posicionar bem no LinkedIn, como entrar no mundo digital. Então, a gente faz essas parcerias. Diversidade e inclusão também, que é um pilar importante e que faz parte do universo do Onono. A gente fala muito sobre isso com os grupos de diversidade. E a gente grava esses eventos e abre para que o ecossistema externo possa assistir. E a gente tem uma plataforma própria para os clientes. Então, a gente criou uma plataforma onde o cliente vê a cara dele lá, ele vê o logo dele, ele tem uma OTT, como a gente chama, esse tipo de plataforma de live, própria para ele, com o benefício gigantesco da parceria do Onono e com o apoio do Onono para fazer essa gestão desse conteúdo lá dentro. Então, a gente dá todo o apoio do início da contratação da ferramenta até o uso e acompanhamento dos resultados com os clientes. Então, hoje essa é a nossa abordagem. A gente tem todos os KPIs e eu acho que isso foi muito interessante porque ano passado a gente falava muito de diversidade e densidade. Hoje a gente fala de diversidade e densidade, de potencial de vendas, de novos produtos, novos clientes. Então, é uma área de inovação aberta que tem uma agenda de vendas muito forte também. E, principalmente, o que a gente mais gosta de fazer são os projetos que falam de negócio e de impacto. Então, a gente tem o Recichain, que é um projeto super legal, eu vou colocar o link aqui também para todo mundo conhecer, que une economia circular com blockchain. Então, a gente está trazendo tecnologia para garantir reciclagem das embalagens dos nossos clientes, que não é embalagem direta da Barça, mas que a gente entende que o nosso produto está ali dentro e a gente tem responsabilidade. E isso foi uma cocriação, que a gente tinha os catadores de lixo, as cooperativas, o nosso cliente, as startups de logística reversa, juntas construindo esse modelo de como colocar o blockchain para rastrear, de fato, o caminho dessas embalagens e dar um benefício financeiro para que o nosso cliente possa embarcar nesse projeto, entender o impacto que ele causa e, ao mesmo tempo, continuar tendo um relacionamento com a Basf. Então, é um pouco do universo que a gente atua e sempre em uma agenda de evolução. O que a gente está começando a pensar agora é se a gente tivesse que destruir o Onono hoje, construir do zero, qual seria a nossa agenda? Qual seriam os nossos aprendizados e os nossos desafios? Porque o ciclo de inovação, apesar dos projetos, eles terem um ciclo maior, mas a necessidade de você pivotar o seu modelo e de trazer novidades é sempre latente. Então, os clientes buscam muito isso da gente. E ano que vem, como vai ser? O que a gente vai poder usar dessa estrutura de inovação aberta? Então, esse é o nosso desafio atual. E um pouco das nossas noites sem dormir, mas por um motivo positivo. Poucas realizações, Mirella. Pois, obrigada. Eu conheci uma parte, mas fiquei encantada que eu pude conhecer muito mais e são muitas frentes que vocês estão atuando. Uma coisa que eu acho muito interessante também na Basque, como você bem colocou, primeiro que vocês trabalham mais em estilo B2B, né? Isso. Ok, né? Como você falou, um pouquinho diferente das outras empresas que estão hoje aqui, embora eventualmente pode ser que tenham também essa sucursal, né? Vamos dizer assim. porque muitas vezes a gente acha que inovação aberta é apenas para certas áreas de atuação. E você fala, poxa, é Basque, é produtos químicos, né? Já tudo, vamos dizer assim, ah, não, né? Para, de repente, uma área mais austera, né? De engenharia, disso aí. Pelo contrário, né? É totalmente viável. Até nesse sentido que você falou, né? De se tornar muito mais palatável, de você popularizar, vamos dizer assim, um conhecimento, né? Que seria de difícil acesso, né? Para a maior parte das pessoas, né? E cada vez mais vocês estão conseguindo fazer isso. Através exatamente dessa aproximação com o ecossistema de inovação, né? Onde vários atores desse ecossistema participam, né? Então... E também fazendo não só com startups, né? Mas envolvendo, como você colocou aí, vários pilares, né? Universidade, parceria com empresas, né? Eventualmente até esse setor público, isso, aquilo. Então, quer dizer, é muito interessante e eu acho que o viés de inovação aberta cada vez mais as pessoas têm que ter como mindset é esse, né? Que não existe... Ah, não é para mim, não é para você, por quê? Né? Tudo é uma forma como você vai conduzir. É totalmente viável para qualquer área, né? Então... As pessoas perguntam, mas quem vocês recebem no Onone? Eu falo, a gente recebe todo mundo. Assim, literalmente, a gente já recebeu de aposentados que têm uma história de vida e de conhecimento gigantesco e estão contribuindo no workshop de design thinking que se inscreveram para estar lá. A gente já recebeu crianças que são feras em programação e que os pais viram que a base ia ter um evento para criar coisas e foram lá para poder participar desse evento. Então, é literalmente todo mundo que pode contribuir. Com a sociedade, né? Exatamente, com a sociedade. É isso mesmo. Que muitas vezes é um pouco renegado, vamos dizer assim, dentro desse conceito, mas aqui a gente não está vendo isso. todos os projetos até agora contemplam esse ator que é totalmente... É o human-centered, né? Aquela coisa, né? O centro de tudo, né? A gente produz para quem vai usar, né? Então, é muito bacana. Parabéns. É assim como o Nez demais, obviamente, mas parabéns aí pelos projetos que vocês estão desenvolvendo, Mirella. Bem, vamos passar aqui porque está tão interessante que eu já estou preocupada aqui com o horário, né? Vocês estão me trazendo aqui muitas coisas interessantes e não tem como, né? A gente começa a adentrar aqui um pouco no horário, mas estamos ainda dentro do tempo totalmente. Podem ficar tranquilos que vamos também responder as perguntas que foram colocadas. E agora eu queria exatamente passar a... Primeiro, né? Agradecer também a presença da Stephanie Blum, né? Que é a Red de Inovação Aberta da BRF. Enfim, agradecer o aceite do convite. E queria exatamente que você, né? A Stephanie, trouxesse também para a gente algumas das iniciativas da BRF na área de inovação aberta, tá? Fique à vontade. Bom, Carla, bom dia. Obrigada novamente pelo convite para bater um papo nessa semana de inovação. Eu acho muito importante a gente falar sobre inovação aberta, mas especialmente sobre esse tema de diversidade também, né? A liderança feminina que tem inovação. Eu acho muito legal essa oportunidade de conexão que a gente está fazendo aqui. Eu vou começar me apresentando super rápido. Então, meu nome é Stephanie Blum. Eu sou formada em matemática aplicada pela USP. A minha carreira, ela sempre foi muito voltada para a gestão de projetos, olhando especialmente a parte de tecnologia também. Trabalhei um pouquinho com consultoria estratégica. Então, eu tive a chance de atuar em diversos segmentos, em indústrias bem diferentes assim. E em 2018, eu resolvi fazer uma transição de carreira. Então, eu fui estudar fora e eu fiz um mestrado em Innovation Management lá na Brown University. Eu não sei a idade do nosso público algo de hoje que está nos assistindo, mas o meu primeiro estágio foi há 13 anos atrás e era muito diferente de hoje. Então, os ambientes que eu estudei, que eu trabalhei em grandes empresas, eles sempre foram muito dominados pelos homens. E é muito legal ver que a gente tem bastante mulher hoje na ciência, na tecnologia, na inovação e que estão chegando aí em posições de liderança que serve um pouquinho de inspiração para quem está chegando no mercado agora. Falando um pouquinho mais do que eu faço. Eu sou gerente de inovação na BRF. Eu reporto para o diretor e a diretoria de inovação na BRF, ela tem ganhado bastante destaque internamente na empresa também. Eu lidero uma parte pequenininha desse time, que é focada em inovação aberta, que chama BRF Hub. Então, essa iniciativa de conexão com o ecossistema de startups, de scale-ups e de universidades. Eu faço essa ponte entre o ecossistema e a BRF. E para dar um pouquinho de contexto sobre a empresa, eu tenho a sorte de poder trabalhar num lugar que tem essa cultura da inovação. É um dos pilares da BRF. Então, apesar da gente ter marcas super tradicionais, então, Sadia, Perdigão, Qualy, os nossos produtos sempre foram inovadores. Eu dou sempre o exemplo daquele termômetro do período de Natal, que começou na década de 80, que é uma inovação de produto e que na época das nossas mães, avós aí já existia, a gente continua usando até hoje. O foco sempre foi em produto, mas além dessa área da inovação, que está olhando que tipo de produtos a gente pode fazer, a gente tem aí uma equipe de P&D, de TI, que trabalham também esses processos internos. Então, desenvolvimento de novas embalagens, indústria 4.0, transformação digital, e a BRF foi percebendo alguns anos atrás que precisava se conectar com esse ecossistema de inovação justamente para trazer soluções para esses processos dentro de casa. Então, como que a gente pode testar tecnologias disruptivas aqui dentro, agregar o que ainda está em laboratório de universidade, o que está sendo testado. O nosso desejo, então, é mapear algumas dores internas e solucionar esses desafios através das parcerias com o ecossistema. Então, eu vim falar super rápido também de algumas conquistas que o Hub está fazendo, sempre olhando aí o futuro que a gente quer construir como empresa, como BRF. O Hub, ele é muito jovem. Então, a gente começou a dar os primeiros passos aí no início de 2019. Eu cheguei no meio do ano passado para coordenar o time, assim, e é uma super coincidência, mas meu time inteiro é feminino. Então, é muito legal ver que dentro da área de inovação a gente tem uma maioria de mulheres de qualquer forma. E o Hub é essa porta de entrada, né, de inovação aberta para BRF, canal de conexão, e está dentro do nosso objetivo fazer essa ponte e a gente faz isso através de um programa de desafios. Então, para que a empresa continue buscando e se conectando com esses novos parceiros que tragam as soluções tecnológicas para que a gente possa desenvolver junto, né. Então, entender um pouquinho o que eles têm de tecnologia, quais são os nossos desafios, como a gente aplica isso. O Hub tem esse papel de viabilizar o teste, né, dessas tecnologias que estejam alinhadas com o nosso propósito. Obviamente, a gente olha muito para a qualidade dos produtos que a gente está fazendo e a gente passa tanto pelo mapeamento dessas dores por cada área da nossa cadeia. A gente fala que ela é viva, longa e complexa, e ela vai do campo até a mesa. Então, eu estou falando de grãos, do agro, da logística, de marketing, né. Então, assim, o que eu posso olhar dentro dessa cadeia como um todo para entender as dores e aí sim fazer esse scouting de possíveis parceiros e depois fazer o papel de PMO e tocar esses projetos em conjunto. E o meu papel é justamente de coordenar esses esforços para fazer essa conexão acontecer. Então, desde que eu cheguei, teve uma parte grande de arrumar casa, vamos chamar assim, né, que foi organizar esses processos internos com suprimentos, com jurídico, com controladoria, que são áreas que não estavam acostumadas a trabalhar com startups. E meu dia a dia também é muito forte com essa questão de comunicação, né. Então, para deixar as pessoas confortáveis com inovação aberta, engajar os times. E isso vai desde o analista que está trabalhando com a startup, que ele precisa trazer os dados para o piloto acontecer até o VP, que ele vira aí um jurado dentro dos pitch days. Então, tem muito essa comunicação muito forte. Eu não vou aqui ficar falando dos benefícios da inovação aberta para a empresa, mas é muito importante essa questão de mudança de cultura. Então, a Carolina, ela começou falando, né, tipo, sobre pessoa, sobre cultura e sobre o porquê que a gente traz inovação aberta para resolver os desafios. Então, esse é o meu papel aqui dentro também, é conseguir mostrar para as pessoas que faz sentido essa conexão. A gente também está focado em acompanhar tendências tecnológicas, não só no Brasil, mas também como o mundo, né. Então, a BRF, ela tem um papel importante nessa questão da alimentação internacional. Exportamos aí nossos produtos para mais de 130 países. e a gente entende que a gente pode e deve estar entre os principais agentes de inovação a nível global. Então, hoje, por exemplo, a gente tem parceria com empresas israelenses, a gente faz conexões aí com startups. Hoje, na Suécia, estamos tentando fazer essa internacionalização. A gente acha que essa conexão, ela é muito importante a nível global também, para que a gente possa acessar tecnologias de ponta que possam ajudar a desenvolver os nossos produtos e processos. E, falando um pouquinho de diversidade, assim, a BRF, ela mantém alguns estudos internos periódicos sobre o tema. Então, trabalha nessa questão de gênero, estamos engajados na melhoria da representatividade de mulheres nas posições de liderança e para criar também um ambiente mais inclusivo. Então, a gente sabe que é um longo caminho. Hoje, a gente tem seis mulheres em posição de diretora, né? Vamos ver se daqui a pouco a gente tem alguma que possa ser VP. Então, existe um esforço interno em fazer isso acontecer, né? Então, pegar essas mulheres hoje que são a nossa liderança e treiná-las para que elas possam representar mais e mais a BRF. Eu vou deixar no chat, então, o link para que vocês possam assistir o vídeo do Hub também conhecer um pouquinho mais da nossa plataforma. Sei que o tempo está um pouquinho apertado, então vou mandar pelo chat mesmo, mas eu fico aqui super disponível para responder perguntas. E obrigada novamente pelo convite. Muito obrigada, viu, Stephanie? Foi super bacana. Mais uma vez, mais um exemplo, né? Assim como eu falei da BASF, né? E uma outra área de atuação e que amplamente é possível de praticar inovação aberta dessa aproximação com diferentes áreas, né? Você, pelo que você falou também, os projetos não tangem só a proximidade com startup, mas com empresa, com universidade, né? E por aí vai, né? Então, criando de fato, movimentando de fato esse ecossistema de inovação. E alguém falou, acho que também você apontou isso, se não me engano, sobre a questão da cultura, né? A mudança cultural. Isso também é uma coisa que não vem da noite para o dia, né? Eu estou vendo até que no chat algumas pessoas falando, porque a gente está dentro, obviamente, de um maior evento de inovação pública, né? Do setor público da América Latina, né? Então, eu vi algumas pessoas falando, ah, mas é difícil mudar a cultura, né? Administração pública para uma cultura de inovação ou inovar dentro da administração pública. É errar, né? Eu vi alguém colocando aqui, ah, errar é muito difícil. Sempre tem um culpado que a gente, assim, tem que colocar, né? Apontar um culpado, né? Gente, não desanimem, hein? Isso é totalmente possível, viável. Não vem da noite para o dia, isso sim. É um passo de cada vez. Isso vocês têm que ter também... Eu falo que, eu acho que alguma de vocês também falou, é como se fossem células, né? São células que vão se formando aos poucos dentro do ecossistema da empresa, que pode ser uma empresa pública, e você lá no passo de formiguinha vai tentando disseminar dentro da tua área, que depois contamina a outra, que contamina a outra, que contamina... E você vai, o quê? Formando multiplicadores, que eu falo, né? Multiplicadores. E a gente precisa desse engajamento e, especialmente, que a alta gestão apoie, né? Então, é um trabalhinho de formiga para você ir mostrando o resultado e tentando puxar as pessoas que não estejam no mesmo barco. Isso daí que você falou, isso é perfeito, né? Porque tem muito isso, né? Essa ansiedade, pô, tudo bem, inovação, mas muitas vezes a alta gestão, que é importantíssimo bancar, né? Não vamos dizer necessariamente financeiramente, mas bancar, a ideia de inovar, que é ver resultado. Então, a melhor forma até de convencimento, e eu conheço casos até que eu participei, embora seja empresa privada, que exatamente começou uma célula de inovação e aquilo ali começou meio de uma forma quase hackeando o sistema da empresa, no sentido assim, foi paralelo, não tinha... Se errasse tudo bem, se não errasse, porque não tinha, assim, investimento, não tinha muitos olhares ainda, vamos dizer assim, para dizer que ia dar errado. E eles foram fazendo, a coisa foi dando certo, foi mostrando o resultado. Simplesmente, é uma empresa multinacional. Quando foi ver, isso foi ampliado em rede mundial. O que começou lá em Miami, foi aplicado na filial de Londres, filial do Rio de Janeiro, filial Japão, e reunindo executivos do mundo inteiro, por exemplo, para rodar sprints, que aí eram para gerar inovação, né? Sprints contando com executivos do mundo inteiro durante quatro dias de forma periódica, na filial de Londres, na filial de Miami, e foi uma coisa que começou totalmente no braço, vamos dizer assim, desacreditado a princípio, mas quando começou a dar resultado, eles quiseram replicar aquela célula para filiais do mundo inteiro. Então, até baseado no que foi falado, é possível, gente, eu vou passar, vou ver algumas perguntas aqui, não vai dar para responder todas. Temos também poucos, né? Eu vi aqui, por isso eu estou até conseguindo também me estender um pouquinho mais, mas é totalmente viável, não desanimem, comecem lá no seu microcosmo, que depois, se os resultados, bons resultados vierem, naturalmente isso vai se ampliar para o macrocosmo da empresa, tá? Então, vamos ver aqui, eu já tinha separado aqui algumas perguntas, tem uma, eu não sei, Carolina está aí, porque foi logo no início, tinha uma, não sei se é uma, tá, então, foi da Maria Martins, ela até falou, né, parabéns Carolina, pela sua exposição, e ela perguntou o seguinte, se vocês trazem e trabalham também com tecnológicos, ou montar um modelo de desenvolvimento interno? Eu vou ver se eu entendi a pergunta, tá? É na hora que a gente está falando tecnológico e modelo de desenvolvimento interno. Bom, a gente tem, como a gente falou, não tem um playbook para inovação aberta, né? O que a gente tem é qual é o objetivo e até, e a nossa visão do desafio. E aí, a gente vai buscar quem são os parceiros, e agora, seja universidade, sejam scale-ups ou sejam startups, é onde a gente integra, a gente nos integra, né, e a gente constrói junto. Então, se eu precisar, se eu estou falando, talvez, de uma indústria, de um desafio mais focado em indústria 4.0, quando eu estou lá dentro do Centro Tecnológico de Inovação, lá de São José, ali eu tenho tecnologia na veia, né? Se bem que eu sou responsável por IT também, dentro da companhia. Então, eu falo assim, que a IT, na verdade, a tecnologia é um enabler hoje para tudo. Então, a hora que eu falo de tecnologia, a hora que eu falo de desenvolvimento de plataforma, ela está como enabler em grande parte, para não dizer na sua totalidade, dos desafios que hoje eu tenho dentro da inovação aberta, tá? Então, não sei se eu respondi, mas, enfim. Mas eu acho que sim, acredito que sim, tá? Obrigada, viu, Carolina. Vamos passar aqui para uma próxima pergunta, que até é uma pergunta da Larissa, que está aberta para todas vocês, né? E eu vi até, acho que mais uma pessoa perguntando alguma coisa nesse sentido, mas vou aqui pelas palavras dela, né? Tenho uma pergunta para todos vocês. E ela até colocou uma introdução. Dados apontam que apenas 15% das startups no Brasil, em 2019, foram fundadas por mulheres. Inovação e startups ainda são uma área dominada por homens, né? Como a experiência de vocês, enquanto mulheres, né? Líderes, atuando dentro desse ecossistema? Ela até depois complementou, né? Como é atuar nesse ecossistema, entre aspas, masculino, sendo mulher, sendo uma mulher jovem? Enfim, né? E aí abro aí o debate para vocês. Se você quiser até complementar, Mirela, Stephanie, como é trabalhar nesse universo masculino? Olha, eu acho que eu estou numa posição onde eu avalio muitas startups. De fato, chegam startups majoritariamente fundadas por homens. Eu acho que é bom que, com um time exclusivamente feminino, não tem nenhum tipo de distinção, né? A gente não olha de forma diferente, não faz perguntas diferentes. Eu já passei por algumas situações, sei lá, investidores perguntaram para mim, por que você não investe em marido? Você já tem filho? Então, assim, coisas que a gente jamais vai replicar para uma startup que a gente está vendo. Mas eu acho que o ambiente, ele anda mudando bastante, e a gente não tem nenhum programa hoje para incentivar startups fundadas por mulheres, mas, quem sabe, um pouquinho mais para frente, isso seja algo que a gente pode fazer juntos. Obrigado, Stephanie. É, Carla, eu estava até lembrando aqui, né? Enfim, eu já li muita coisa sobre o tema, tem algumas pesquisas que mostram, e aí, independente de crenças, a gente acredita que é ou não, eu não estou trazendo a teoria de homem e mulher aqui, mas tem muito material que fala que tem muito a ver com o perfil de pessoas que têm mais, que são menos avessas ao risco realmente, né? Tem algumas linhas de pesquisa que trazem que o homem, ele se entrega mais e se joga mais, né? No risco, porque abrir uma startup tem um lado risco gigantesco. Existem muito mais startups que fecham do que startups que morrem, né? Do que startups que nascem. Então, tem linhas de pesquisa que trazem esses números, eu acho que eu não tenho nenhum embasamento científico para defender se estão, se fazem sentido ou não, mas mais uma referência para que as pessoas que perguntaram possam ir atrás também, porque tem muito material que fala sobre isso. Além das questões históricas, né? Enfim, acho que a mulher tem buscado cada vez mais aí o protagonismo no ambiente de trabalho, no ambiente de negócios. A área de inovação aberta, como a gente mesmo comentou aqui, é uma área nova, se a gente for comparar com as áreas tradicionais do mundo dos negócios, e que casa um pouco com o momento da busca da mulher pela igualdade, no acesso às oportunidades de trabalho e na ascensão de carreira. Então, também já li muita coisa sobre isso. E aí, quando eu trago para o universo da base, que também é muita mulher, eu tenho uma diretora de customer enabling, que é mulher, a nossa área são sete gerentes, são seis mulheres e um homem. Então, hoje a gente fala o contrário. A gente fala que a gente precisa contratar homens para a área de customer enabling, que é uma área que tem inovação aberta e como esse NPS. Então, realmente, a gente está tentando fazer isso acontecer em todos os níveis da área, porque são muitas mulheres em todos os níveis e são poucos homens dentro da nossa área. Mas a base como um todo, até é uma empresa que se destaca muito isso. Quando eu paro para pensar, na área de TI tem uma área de inovação digital, é uma mulher. A nossa gerente de customer success é uma mulher. Então, são muitas mulheres em todas as áreas que se relacionam com inovação e transformação digital dentro da companhia. E aí, no caso de mulher jovem, a Stephanie contou a experiência dela com relação a homem e mulher. Eu já tive uma call recentemente até, que quando eu abria a câmera, a primeira frase do homem do lado de lá, que era um diretor de vendas, foi se eu já tinha feito 18 anos. Então, assim, ele não deu bom dia, boa tarde, ele não falou nada. Ele abriu e fez 18 anos, como se ele estivesse... Dizendo tipo, eu estou falando com quem, né? Como que eu nunca estou falando com uma pessoa que tem essa idade? E aí, eu brinquei com ele, ah, 10 anos atrás eu fiz 18 anos, sim. Então, eu vou dizer sim para essa sua pergunta. E aí, a call começou a partir daí. E aí, é incrível, né? Porque depois você vê que a pessoa para e fala assim... E até ela fica constrangida no final da reunião pelo comportamento que ela teve lá no início. Mas, eu acho que o importante disso tudo é que cada... Eu acredito muito no poder que vem de dentro para fora. Inclusive, essa frase está no meu LinkedIn. Então, independente do tipo de frase que venha ou de estereótipo que façam, é o quanto que você confia no seu potencial, o quanto que você acredita no seu propósito, o quanto que você entende que, que dependente de qualquer coisa, de etnia, de cor, de gênero, o quanto que você acredita no que você faz e você gosta do que você faz, e não deixa passar. Eu não deixo passar. Eu não dou risadinha, eu não finjo que... De alguma forma, obviamente, dentro de um contexto político, porque eu estou num relacionamento corporativo, mas, de alguma forma, eu faço a pessoa entender que... que não é legal aquilo que está acontecendo ali. Então... Mas vão ser barreiras que são... É o nosso papel também, né? Quebrar essas barreiras. E aí, aquela velha frase, quando uma mulher se movimenta, tantas outras se movimentam. Então, a ponto de hoje a gente dizer assim, se a gente vai abrir uma vaga de analista, vamos contratar um homem? Porque é importante também a gente ter a visão masculina dentro da área de inovação aberta. Então, são vários desafios aí. Acho que a minha experiência tem muito a ver com isso também. Com isso. Obrigada, viu, Mirella. Eu vou só fazer mais uma última pergunta. Eu vou até escolher a Marina para responder. Que foi uma pergunta que mais uma pessoa fez. Embora eu acho que, naturalmente, não foi específico, mas vocês foram falando sobre esse relacionamento com startups. Que é... Gostaria de ouvir um exemplo prático de uma startup que contribuiu, né? Com a operação de vocês. Marina, você consegue responder rapidamente? Claro. É... Bom, como eu falei, a gente tem diversos casos ao longo desses anos, né? Se a gente for considerar casos que foram em frente, né? Ou seja, passaram da etapa de teste para a gente, de fato, estabelecer uma relação mais duradoura e livre do... Putz, estou querendo ver se isso dá certo ou não, que é a próxima etapa, né? De parceria. A gente já alcançou aí mais de 40 startups, né? Só esse ano foram 10 startups que a gente estabeleceu parcerias, mesmo num contexto de pandemia. Aliás, a pandemia até acelerou com que a gente fizesse essas contratações, porque quando a gente teve que construir os planos de mitigação dos efeitos do Covid, muito rapidamente o time de inovação recorreu ao ecossistema para entender como que a gente poderia se unir para superar esses desafios. E foi graças a essa flexibilidade de todos os times e muito também pela digitalização que a gente foi capaz de reverter, né? Esse cenário de crise. Agora, essa semana, a Natura até divulgou os resultados para o mercado e a gente... Nosso lucro cresceu quase cinco vezes, né? Na Turicô. E foi muito por isso, né? De ter uma digitalização em base sólida e também recorrer a iniciativas como inovação aberta para poder mitigar esses efeitos. Falando de alguns cases práticos, a gente tem um case... A gente tem cases em todos os níveis, tá? Desde a eficiência operacional até o core, o coração do nosso negócio. Falando de cases do core, o coração do nosso negócio, a gente tem, por exemplo, a nova linha... Nova linha não, né? Porque foi ano passado, esse ano passou tão rápido. Mas a gente lançou no ano passado uma linha de cabelos, produtos para cabelos, chamada Lumina. Excelente, inclusive. E essa linha de cabelos, ela traz uma tecnologia chamada Bioproteia, que é inspirada na forma como as aranhas criam a teia de aranha, né? Porque eu não sei se vocês já repararam como é que é, mas é incrível, tem uma super resistência, ela é flexível. Então, como que a gente poderia trazer esses atributos para uma linha de cabelos? Porque a gente também quer cabelos resistentes, brilhantes, né? Enfim. E aí a gente... A Natura, né? Identificou uma startup alemã, que era a Missilk na época. Agora ela já foi comprada por um outro grande player. Mas a gente trouxe essa startup e com um projeto de co-desenvolvimento, a gente foi capaz de criar junto uma tecnologia para ser usada como matéria-prima do nosso produto. E aí a gente estampou essa nova linha de cabelos na capa das revistas Natura, que eu não sei se vocês sabem, mas é a revista com maior circulação e tiragem do Brasil, mas que veja se tiver qualquer outra revista, por conta do tamanho da nossa rede. E a gente estampou essa linha na capa e falou para o consumidor, olha, está aqui uma nova linha de cabelos que você pode comprar. E, óbvio, né? Tendo uma startup como fornecedora, é um cenário de muito risco fazer isso. E aí os times internos de P&D fizeram um excelente trabalho para criar planos de ação e mecanismos para a gente cuidar dessa inovação. E aí tem vários outros cases, tá? Na pandemia a gente trouxe startup de equilíbrio emocional e psicológico, foi a Zen Club e ofereceu isso não só para a nossa rede de colaboradores, mas também para a nossa rede de consultoras, para a nossa rede de startups. A gente trouxe a Métia Colher, que é uma startup que tem soluções para apoiar mulheres em situação de violência doméstica, a gente trouxe ela também. Pin People, que trabalha com a experiência do colaborador. Então, temos vários casos. No nosso LinkedIn a gente tem alguns desses e no site também que eu deixei aqui para vocês, do Natura Startups, também tem alguns cases contados lá. Muito obrigado, viu, Mariana? Não vai dar, né, gente, para cada uma, né, relatar, né, especificamente, né, que é isso que eu sei que a gente... Só isso acho que daria uma nova live. A gente poderia ficar, né, que são interessantíssimos, né, e daria para vocês, cada uma dentro da área, da sua própria área, né, da empresa, poder falar alguns dos resultados e cases de sucesso, né, relacionados à prática. Mas achei genial essa do cabelo aí. Acho que todas as mulheres aqui devem ter ficado bem curiosas, né, em conhecer, né. E essa, mais uma vez, né, essa proximidade com o público, né, como isso é aquela coisa da empatia, né, de você criar empatia. Eu falo que muitas vezes são ações que nem precisam de grandes investimentos financeiros, né. Eu falo muitas vezes isso. O cliente só quer se sentir acanhado, acolhido. Eu comparo que é um abraço, né, como se fosse se sentir abraçado, né. Às vezes, é com tão pouco que a gente deixa, né, um cliente feliz, né, e eu acho que a inovação aberta, ela vem também muitas vezes para propor esse tipo de ação, né, de proximidade com o nosso, com o público, com o consumidor, e através de ações que muitas vezes são, não são caras. Eu acho que eu digo assim, né, financeiramente não são caras, né, e depende de pouco mais que produzem um efeito enorme nessa processo de vínculo entre público-alvo e empresa, né. Então, para mim, é fenomenal esses exemplos quando aparecem, fora essa proximidade com o ecossistema de startups. Gente, olha, vou agradecer aqui, a gente já está, né, já até estourou um pouquinho o nosso tempo aqui, ficaria ainda horas aqui, com certeza. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente faz uma outra live, né, até pela Inovação Aberta Lives, com cases, por exemplo, de sucesso, né, trazendo, mas foi uma delícia. Espero que tenha sido bacana para vocês também. Queria agradecer a Mirela, a Stephanie, a Carolina, a Marina, tá, eu até vi que algumas de vocês colocaram links, né, então, eventualmente, se às vezes tiver alguma pergunta, né, alguma coisa que não foi respondida, que depois vocês pensem, né, de repente, pode até, posso até colocar aqui meu e-mail, se vocês quiserem também, fiquem à vontade também, tá, se vocês eventualmente quiserem a posteriori, ou se não, vocês me mandam que eu repasso eventualmente para elas, tá, então, fiquem à vontade, coloquei agora aqui no chat. Gente, obrigada, tá, com isso a gente encerra aqui nossa live, né, sobre a revolução liderada, como vocês viram, estamos evolucionando muito bem, né, a revolução liderada pelas mulheres dentro da inovação aberta nas empresas. Até, queria só falar uma coisinha só a mais, que é sobre, eu sei que muita gente aqui é do universo da administração pública, e, infelizmente, até porque ainda está ocorrendo, eu não posso falar exatamente qual é o órgão, e eu estou participando exatamente de uma consultoria, que no início eu falei assim, meu Deus, será que eu vou conseguir aplicar dentro de um ambiente, querendo ou não, alguém acho que está com o som aberto aí, eu não sei se é algum participante, dentro de um ambiente que tem várias faixas etárias e tal, e eu falo assim, será que eu vou conseguir usar o Miro, né, para quem não conhece, uma plataforma, né, digital, onde a gente promove dinâmicas com o uso de post-its virtuais e tal, a gente tenta simular coisas, né, por exemplo, dentro da lógica do design thinking, né, do design sprint, que a gente faria pessoalmente, a gente faz através do Miro ou Miro, enfim. E aí eu falei assim, não, mas eu quero, eu quero, vou topar esse desafio de exatamente, eu quero, eu estou dizendo isso exatamente, porque é dentro do universo público, e eu estou usando exatamente essa plataforma, onde tem pessoas de diversas idades, servidoras públicas, pessoas que já estão para se aposentar, você fala assim, não, não vai, né, dependendo, não vai, foi no início um desafio, e eu até falei assim, em breve, acho que vou até desenvolver um artigo falando sobre esse case, porque é um dos trabalhos mais gratificantes que eu já fiz na minha vida, entendeu, porque estou vendo na prática o quanto, pelo contrário disso, né, dessa dinâmica que está, que ocorre durante o processo de consultoria, ter se tornado o elemento mais importante das pessoas que estão participando, falando, nossa, que bacana poder identificar oportunidades, gerar ideias, né, que depois vão ser validadas ou não, através, nossa, já quero usar, quero isso, quero... Então, muitas vezes a gente fica naquele, naquele receio, nossa, será que eu vou poder fazer inovação dentro do meu departamento? Ah, idade das pessoas, questões, né, diversas que passam, ah, será que o meu gestor vai pensar? Ah, pois tentem, deem o primeiro passo, tragam isso para dentro, vocês vão ver na prática como as próprias pessoas, ao se verem cocriando, colaborando, fazendo junto com vocês, ficam tão encantadas, que aquilo ali, naturalmente, vai se ampliar, vai repercutir por todos os departamentos que vocês fazem parte enquanto empresas públicas, tá? Não deixem essa ideia morrer, tá? Essa capacidade aí de inovar, é totalmente viável. Gente, muito obrigada, obrigada também à organização, à ENAP, semana de inovação, tá? Um grande abraço a todos vocês, tá? Até a próxima! A gente aqui da ENAP... Também, né, LinkedIn, adicione a gente, né? A gente aqui da ENAP agradece muito vocês, agradece vocês poderem estar aqui com a gente, a todos, muito obrigada, nós colocamos aqui no chat o link para avaliação de reação, que é muito importante saber também de vocês, o feedback, e eu queria convidar a todos para abrir rapidinho o vídeo para a gente poder tirar um print, que afinal foi fantástico essa nossa participação, viu? Obrigada mesmo a todas. Eu vou tirar um print rapidamente, são várias telas, então vou pedir um pouquinho de paciência. Opa, muito... Sejam muito bem-vindos à nossa semana de inovação. Vou aqui para a próxima tela, um minutinho. E a última tela aqui, para não ficar ninguém de fora. Ok, gente, muito obrigada. Continuem conosco na semana de inovação. Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.